A púrpura trombocitopênica, essa púrpura foi uma coisa incrível o resultado. Bom, foi esse caso da púrpura e da dona Maura, bom, falando só o nome dela, que teve que amputar, que ia amputar a perna e que salvou a perna dela, a auto-hemoterapia salvou a perna dela, ela hoje aluga cavalo simplesmente porque ela fez auto-hemoterapia, senão ela alugaria cavalo de maneira nenhuma, porque ela não poderia trabalhar com uma perna só e amputar na altura da coxa. Então os dois, a auto-hemoterapia no caso da púrpura foi o seguinte, Essa moça tinha um filho pequeno, de um ano e pouco, e começou a sangrar, sangrar gengivas, sangrar até pelo ouvido, otorragia, e então o médico lá de Visconde de Mauá, quando viu que ela podia morrer ali, mandou para Resende. Em Resende, mandaram ela para um hematologista em volta redonda. Lá ele constatou que ela estava só com 10 mil plaquetas, quando o normal varia de 200 a 400 mil plaquetas. E que então começou o tratamento com cortisona em altas doses, 100 miligramas de meticortem por dia, uma dosagem brutal, realmente as hemorragias desapareceram, as plaquetas subiram para 150 mil, e assim ela esteve seis meses tomando cortisona, meticortem. No fim de seis meses, não funcionou mais a cortisona, mas a cortisona tinha feito ela inchar, não vou dizer engordar, inchar 40 quilos. Então, ela, aí não, mas mesmo assim já não funcionava, nem o motivo de ter parado, porque já não funcionava. Então ele substituiu a cortisona, que já não funcionava mais, e as plaquetas desabaram de novo, vieram para um número mínimo, então substituiu por dois remédios, medicamentos que se usam como quimioterápicos em câncer, Enduxan e Metroxate. As plaquetas subiram de novo, e voltaram ao normal, por dois meses. No fim de dois meses também não funcionou. Então, o médico encaminhou-a para um cirurgião, que iria tirar o baço dela, porque as plaquetas são mortas no baço, por algum motivo, que a medicina ainda não sabe, elas não são reconhecidas como próprias, e o baço mata essas plaquetas com um dia de idade, quando elas devem viver cinco dias. E aí a medula óssea não tem a capacidade de repor essas plaquetas, que são mortas no baço, muito jovens. Então, a solução que se encontrou foi, a única solução, fazer esplenectomia, tirar o baço. Mas ela quis saber, uma moça de vinte e poucos anos, com filho ainda, aí já tinha um pouco mais, um ano e meio, o que que teria que, qual era a esperança dela, vamos dizer, se havia certeza de cura. E o cirurgião foi muito honesto para ela, disse, olha, só a cura se o fígado substituir a função do baço, senão, se ela não vai ter uma vida que preste, vai durar pouco. Ela, então, decidiu não fazer. E foi lá, voltou para viticônia maior. E eu mandei ela fazer auto-hemoterapia, e no fim de seis meses, ela estava boa até hoje. Depois disso, teve mais dois filhos, e com seu baço, não teve o que fazer, eles para ela comigo. Quer dizer, isso foi uma coisa extraordinária. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto